Que bom estar novamente com você. Eu sou o pastor Gleidson da Igreja Viver de Deus. E é sempre uma alegria poder partilhar da vida de Deus na sua vida. Quero ministrar essa palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 8. Diz assim, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, mas toda palavra é rica em promessas e bênçãos de Deus. Em alguns momentos a palavra nos lembra daquilo que somos. Você viu a importância de fazermos obras para o Senhor? Dar uma cesta para quem amamos, poder auxiliar uma pessoa que precisa, fazer uma visita para uma pessoa que está carente. Quantas vezes temos oportunidade de abençoar pessoas e não fazemos? Eu falo porque na igreja sempre temos os trabalhos sociais, como doar uma cesta, doar roupas, e tanta oportunidade que nós temos de fazer obras, mesmo com pouca força, mesmo com dificuldade financeira, fazer obras nos faz ser lembrado por Deus. E aqui, a Bíblia diz que o Senhor fala que Ele conhecia as obras, Ele sabia das obras daquela pessoa, e com pouca força aquela pessoa tinha guardado o nome de Jesus. E o nome de Jesus é engrandecido quando fazemos a obra dEle, quando fazemos a vontade dEle, e quando também fazemos obras sociais. Faça a obra social agora, faça uma doação, além do seu dízimo, da sua oferta, faça também obras sociais, porque aqui diz que o Senhor conhecia as obras que aquela pessoa fazia. Faça, e Deus vai te recompensar. Outra coisa, quero te fazer um convite especial hoje. Vem estar conosco na Igreja Viver de Deus. Lá tem bênção para a sua vida. Também nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe.